Olá pessoal, aqui é a Pico Nena, é pra gravar mais vezes Dá pra gravar um vídeo aqui de como você fazer edit só que no celular Bora lá Então, você vê que, né, é no aplicativo que se chama CubeCat E aí, vai aparecer alguns edits, se não, você assistiu, vai aparecer algumas coisas aqui Então, você aperta uma coisa aleatória, eu vou apertar uma coisa aleatória Que aparecer, apertar uma coisa aleatória Vou apertar uma coisa aleatória E aí, você fez o edit, né, você tá fazendo o seu edit E aí, vai aparecer, né, mas eu vou ensinar de duas formas Porque tem essa forma e outra forma também E agora, se você quiser fazer o seu edit, né E você vem aqui de baixo e faz aqui, né E bota o que você quiser, né Bota qual a que você quiser Ou também, eu vou te mostrar outra forma que é Que é no modelo, né Que é os modelos que as pessoas já fizeram E essas coisas, né E você botar o áudio, vem aqui e adicionar o áudio Pera aí Vem aqui e adicionar o áudio Adicionar o áudio Vem aqui e adicionar o áudio E aí, você adiciona o áudio aqui, né E aí E aí, se você quiser fazer algum edit que tá aqui, ó Vai estar aqui o que você quiser, né Vai estar aqui o outro edit Tá com soco, ó É, mas se você quiser fazer outro edit Aqui tem edit, tem um tom de edit, entendeu Esse aqui, tem um tom de edit Então, mas se vocês quiserem, né Que... Que eu explique de um outro aplicativo Escreva aí nos comentários Porque tem alguns editores Que alguns pessoas não sabem Então, pessoal, esse foi o vídeo Valeu, tchau Eu fui, picos e picosinha